de fumo grande com carvão embaixo e ele vai queimando ali aos poucos e o bong você usa de uma vez só, mas é basicamente a a mesma coisa a fumaça vai passar por dentro da água que vai filtrar é... que vai esfriar e filtrar, esse aqui é foda claro que é uma coisa pessoal né, cada um vai achar um mais maneiro que o outro esse é massa esse malucão tem um aqui, caralho, tem um de uma baleia, caralho, esse aqui mano, puta que pariu que bagulho, louco, olha isso olha isso uma mob dig de cadeira de roda muito foda cabelo do papo tá rosa, tô vendo vermelho aí são as cores do... não dá uma bad vibe de início, como assim, não é? isso aqui ó isso aí tem vários, tem vários e vários e vários artistas, cada um com um trabalho mais louco que o outro mas esse aqui, o Dan Hoffman, que a gente tava falando de micro né tem uma parada que ele faz que é muito doida, que é uns... cinéticos vamos ver se eu acho algum vídeo aqui dessa buçanha não, por favor vem aqui ó, ele trabalhando olha o tamanho da tocha temos o ó o o o O gás não pode ser qualquer um. Geralmente é uma mistura de propano e oxigênio, né? Com o comburente, que é o oxigênio, e o combustível, que é o propano. Aí você regulando a quantidade dos dois, você tem tipo diferente de chama. Qual é a espéria e ele está salvo? Claro que eu entendo, é muito triste. Mas há uma cura, se só um óculos temporário. É, provavelmente ele tem uma lupa ou algum óculos, sim, cara. Ou então ele vai no olho, mas provavelmente ele usa lupa. Vamos ficar forçando a visão também, né? E aí, Zip, boa noite. Olha lá, e ele faz cada pedacinho pra colar, pra fazer um galinho, tipo uma árvore de natal. E esses que estão em volta são tipo sustentações, né? Depois ele tira. O cara achou um cinético que é muito doido que ele fez. Mano, olha isso. Um desse aqui deve ser uns dois, três mil dólares, tranquilamente. Cadê o cinético, meu bom? Meu brabo. Pendurado num fio de cabelo. Eu acho mais doido que como é que ele acerta os ângulos ali. Esse pá não era esse cara que fazia o cinético, mas eu acho que é sim. Que é basicamente o negócio que se mexe quando passa o ar. Tá, esse aqui tá colado. Enfim, ele fez um cinético recentemente, só que eu achei mais badara. Mas dá pra ter uma noção do que que é. Ó. Ele faz a parada equilibradinha. Ele faz a parada equilibradinha e sustentada aqui. Lupa vicia demais. Ah, mas tem trabalho que não dá pra fazer sem lupa, né, Charles? Tipo de orologista, quem mexe em máquina de relógio. Não tem como o cara fazer na mão. Assim, pode não ser aquela lupa de tu olhar assim, né? Mas hoje em dia usa até a câmera. Ó, o equilíbrio desse é muito doideira. Com a quantidade de massa que tem aqui, de matéria, né? Fazer isso equilibrar certinho assim, que nem um peão. Mas tem uns que tem isso aqui dentro do vidro. E aí quando o ar passa, ele gira dentro do vidro com a água. Faz a água girar. E o urologista precisa de lupa. Caca, caca, caca. Mais de cabeça, assim, né? De óculos, assim, né? Bom, enfim, vamos ver o do... O dos... Lasca. Tem uns vídeos. Eu vim aqui como estudante de graduação. Foi em 1960. É, Museu de História Natural de Harvard. Em 1998. E todo mundo disse que você tem que ver as flores de gelas. E eu tenho que admitir que eu pensei, o que eles significam as flores de gelas? E, claro, minha reação é o que todos os reações são. Eles não podem ser gelas. Nós pensamos de gelas como esmigoso, e se você observa as flores de gelas, e se você observa os modelos, eles pensam que são maravilhosamente realistas. O color são vividos e acústas. O maple, por exemplo, é como se fosse uma flor. A flor de gelas é um pouco mais de gelas. A flor de gelas é um pouco mais de gelas. Mas esse tipo de gelas é um pouco mais de gelas. Meu nome é Leslie Fleming, eu sou um de gelas sculptor. Eu trabalho com muitas das mesmas técnicas que o gelas é usado. Eu uso gelas de gelas, que são mais de gelas, que são mais de gelas. E eu meld these over a torta que burns oxigênio e proteína. E isso me faz a gelas de 5,000ºC. E o tools que eu uso para manipular o gelas são simples, e não é muito diferente e o que o gelas é usado. Basicamente, um chave, um pão de gelas, 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 Paliu Gala! Tamo Juntos! Meus Galamores! Tá duplicado o áudio? Tá duplicado o áudio? Porra tá, Bill? Obrigado, mano! O áudio está duplicado. A placa de som estava aberta aqui. Não tinha reparado. Obrigado, Bill. O gato é uma joia. Tamo Juntos! Olha os Blascas aí! Pai e Filho! Não há ninguém vivo hoje que pode tocar o seu nível de habilidade. Eles vivem em um momento em que as pessoas tinham que fazer suas próprias coisas ou reparar suas próprias coisas. E uma das suas principais adiências foi essa linguagem de conhecimento artístico e artístico que cada um deles cresceu com. Muito bem. O seu adeus, por favor, um dos nossos princípios guiados... 12,6th Street, o primeiro flúor, do E. É em uma chave, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Nós estamos fazendo algumas mudanças necessárias para fazer o espaço melhor para nossos visitantes e para a coleção. Obrigado, Zé. Vai ser mais aberto. Vai ter um fluxo melhor para nossos visitantes. E as pessoas vão ver muitos modelos favoritos e outros modelos que não foram no Exhibit há muito tempo. Esse cara é considerado um artista plástico ou um artista true? Não tem diferença disso. Pai e Filho, você deve ajudá-lo. Não, não existe essa diferença, mano. Artista plástico e artista é a mesma coisa. Artista geralmente é um termo mais amplo para qualquer tipo de artista. Tipo, um músico é um artista. e um artista plástico geralmente é um artista das artes plásticas. Manteiga showazobi? Nice, porra. Botou em... Botou em português para ver a voz do cara? Sempre achei que artista plástico que o cara quer fazer uns bagulho mais underground. Não, não existe isso não, mano. E valeu, F cavadas! Cavadas! Muito obrigado pela oportunidade. Atados insanos. Atados insanos. Muito obrigado pela oportunidade de continuar fazendo o melhor para vocês. Tá bom? Quem chegou agora a gente está vendo aqui um vídeo da restauração do acervo do Museu de História Natural de Harvard. Um passeio que eu gostaria de fazer e recomendo para quem tiver a oportunidade. colocamos um gulho pigmento e depois terminamos com um lacquer satin. Tivemos que retirar todo o gulho antigo que está aqui. Que foi 516... Porra! O cara está falando do... Foda-se a... Porra! Renovar as caixas de vidro? Foda-se! O gulho... Christopher tinha que mesurar tudo no B. Então colocamos um peda de gulho e... isso foi separadamente a tira... Metade do vídeo é de caixa de madeira, porra! Isso foi suficiente Ah... Olha lá, agora sim! Queria visitar o Smithsonian? É maneiro também! Uma caixana antigua era assim, mas eu quero ver aqui o... O acervo da parada, né? Que aí... Esse aqui que é o Megaboga Não, peço perdão, peço perdão É bem isso, hein? Viu que a caipirinha da Tarsila foi vendida por 57 milhões? Ah, mas é um dos artistas mais famosos do mundo, pô! É barato, tá? Uma obra brasileira mais cara? Saquei! É, porque não tem tantos pintores assim tem um ou outro, mas realmente não... não chega no valor dos europeus, não mas eu achei barato um solvente que, na verdade, afeta o soot e a doura e pega-la mas deixa qualquer coisa que o dono do acervo era constituinte era constituinte é que eles foram coadidos com um coadinho orgânico que permitia os modelos ser pintados quando esse coadinho se secou e se deslizou fora do gelo nós tínhamos pílicos e cada um desses detalhes nessa secção transversa da ovária são colados com clio animal e esse aqui parece que é até disruptivo sim esse aqui já se rompe e isso precisa ser consolidado então esse é um problema muito sério que estamos tentando resolver aqui na conservação não tipo a molécula que o cara fez tinha sei lá uns 20 pontos e 20 pontes ele apoiou aqui nessa pontinha aqui do do isqueiro bique olhos de sniper aí tem que é provavelmente ele usa algum algum jeito ou uma lupa é que tá entre ele e a tocha né uma lupa grande assim entre ele e a tocha que aí vai tá tipo a visão dele a lupa e a tocha embaixo ou eu acho que eu imagino que seja assim ah esse vídeo é maneiro mas é meio badal a gente não mostra mostra muito pouco deixa eu ver esse outro aqui pra não o 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 Eu não era, eu pedi o link que o dog mandou, monta em ponta, deixa eu ver se ainda está aqui em Nova Shade. A coleção foi feita de 1886 até 1936, por Leopoldo Rudolf Blaschka, father-and-son glass artist, que viveu e trabalhou em Hosterwitz, Alemanha, que está bem fora de Dresden. Professor George Lincoln Goodale, o primeiro diretor do Museu Botanical de Harvard, wanted to create some kind of public display of plants that would be exciting, but also served the needs of educating researchers, students, and the public. The way that plants were usually preserved and displayed were on herbarium specimen sheets. Plants would be pressed and flattened, and during that process, they would lose their colors and the forms would be distorted. Common modeling techniques that were used during that time included wax and paper mache, but Professor Goodale found both of those materials to be a little crude and not exactly as detailed as he wanted for the permanent plant display that he envisioned. And... Para... Você acha da galera que coleciona inseto? Cara, eu fico meio... Assim, eu tenho duas lacraias, né? Então, é... Não dá pra falar muito, mas... Não sei, eu fico meio dividido. Tem tipo o Inset House, né? Aquele cara que faz os vídeos com vários insetos. Aí o maluco viaja o mundo todo, vai pros países da África, vai na América do Sul e coleta espécimen. Lógico que ele é um biólogo, ele não faz essa parada Por puro fetiche ou prazer Ele estuda E aí ele diz que com esses vídeos Que ele bota os insetos bizarros na cara dele Andando pela mão dele Ele fala que É... Ajuda a tirar o estigma De que inseto é uma coisa nojenta Ou que faz mal pra gente e tal, né Digo morto, tipo Caixinha com o meu besouro Ah, isso eu acho maneiro Um cara novinho, é, do Insek House Acho que é alemão aí, de algum lugar da Europa Norte da Europa Escarabarros Escarabarros Boa noite Filme foda Ah é, ontem teve um cinepapa Secreto especial É... Em que a gente viu um filme Um dos filmes, cara Eu acho que é o filme mais foda Que eu já vi, mano Qualquer coisa com o bicho morto Acho que é caidão Ah, é maneiro Caralho Aquele ali, sério Ontem eu fiquei vendo assim Realmente eu acho que é um dos filmes Se não o filme mais foda que eu já vi na vida Assim Ele é muito foda Ele parece uma... É o que eu tava falando ontem na live Ele parece meio que uma ópera com teatro É extremamente teatral O cenário Caralho Tudo do filme é muito foda, mano Muito, muito, muito foda A gente viu ontem no cinepapa secreto Que foi no disco Onde é... The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover Muito, muito, muito fortemente Muito, 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 muito fortemente The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover É muito teatral, mano É muito, muito bem feito Figurino, cenografia Tem uma coisa com as comidas Porque o filme inteiro se passa num restaurante, né E aí teve um chefe Eu esqueci agora quem que é Mas era um chefe... Renomado, assim O chefe francês Que fez um cardápio pro filme Porque o filme vai... Ele se passa ao longo de uma semana Então... Cada dia tem um menu Que o restaurante tá servindo É muito foda Porra Não sei nem... Sei nem explicar, assim A... A fodelância que é esse filme O tema A... Caralho É tipo um... Um laranja mecânica melhorado Pra caralho E aí tem... Tem quatro... Todo filme se passa em... Tipo assim A câmera vai andando Da esquerda pra direita Ou da direita pra esquerda E o filme tem quatro ambientes E aí 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 tem quatro ambientes . 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 Vamos lá. Vamos lá. Dorset. 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 É muito escuro, eu não vejo nada. É muito escuro, eu não vejo nada. É... Eu não vejo nada. 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 Eu 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 vejo nada. Estar com a porta na porta na porta. Estar com a porta no porta. O que é isso? Vamos lá. 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 Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. There's no one to eavesdrop on from here. There's no one to eavesdrop on from here. No, no, no. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. This must be the man that I'm looking for. It's a great place. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. He's still here, that's a relief. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pode ajudar o Sr. Holmes, eu vou fazer um desenho. Eu não consigo ver o que está dentro. 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 É muito perigoso. Eu não consigo ver o que está dentro. Eu não consigo ver o que está dentro. Eu não consigo ver o que está dentro. Do só dois pessoas moram aqui? Eu gostaria que um fosse eu. Pagos de comida. Eu gosto dessa casa. Time de reportar ao Sr. Holmes. Vamos para fora antes de eu chegar. Locked. É muito perigoso para entrar. Eu não consigo ver se você quiser. Você não consegue ver mais também. Eu acho que você vai ver muito se você quer ver o que está dentro. Eu estou com perigonação. Se você quiser ver que está dentro. Então, depois eu vencedia ao Lula-Lua-Lua-Lua-Lua. Eu não consigo ver se você quer ver. Você pode ver se você quer ver só a Lula-Lua-Lua. Eu espero ver se você quer ver. Eu gostei! O que você achou o que ele achou, Holmes? O que você achou? 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 Mãe! O que você achou? 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 Você vai me dizer, não? Mas você vai me fazer o que você achou? Mas você vai fazer o que você achou. Então, tenha divertido. Eu vou me ensinar. Você vai me ajudar, Mrs. Hudson? Tchau! 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 Obrigado. 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 I hope you'll find my father soon 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 Holmes, about Caitlyn Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to... to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father Never! Absolutely never! Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father You owe her the truth She is old enough now I would lose her Can't you see that? She must never know, Watson, is that clear? Holmes... It won't and can't happen She must never know I will find her I will find her Before the first time I will find her You will find her She could never have no one She could never know Her heart Her heart There is no other She could never know You I will find her Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti